Tchau, minha linda. Se comporte muito bem com a santa, porque senão vou ficar triste com você. Meu beijo. Ai, que linda. Tá pronta, Juanita? Claro. Eu só tava dando tchau pra Lupita. Fala a verdade, ela não é a bonequinha mais linda. Tem a quem puxar, não é, Juanita? É, tem. Obrigada pela parte que me toca. Mas eu acho que toda essa beleza, ela herdou foi do pai. Ai, me dá um beijo. Cuida bem dela, Santinha, por favor. Claro que sim, filha. Você sabe que ela é o maior tesouro que eu tenho na vida. Ai, claro que eu sei. Vamos, Juanita. Cuidada, querida. Vamos. Tá. Diz tchau pra mamãe. Tchau, meu amor. Se comporta, hein. Claro que sim. Senta aqui, meu amor. Como ela insistiu pra eu ter cuidado com você. Será que é algum pressentimento? José Antônio. Pois não? Quero falar com você. Tô ouvindo. José Antônio, a Maricruz foi muito amável com você quando virou dona da fazenda, não é? Por que essa pergunta? É só pra saber. É evidente que a Maricruz é uma mulher livre e não ofenderia ninguém com uma conduta mais ou menos leviana. Pois é. No começo, ela foi muito boa comigo. Até que chegou aquele engenheiro. Me conta uma coisa. Acha que está apaixonada por ele? Todo mundo acha que sim. Dizem que ele quer casar com ela. Ah, mas não se pode acreditar em tudo que dizem, não é? O senhor acha? Por que não? Olha, eu não sei o que dizer. Talvez seja verdade. Me diz uma coisa, José Antônio. Até onde você chegou com a Maricruz? Até onde? Ainda falta muita coisa pra comprar, não é? Como sempre, senhora. Vamos ficar fora da fazenda pelo menos mais umas duas horas. Eu queria voltar agora, Juanita. Eu não sei porquê, mas hoje eu não quero ficar longe da minha filha. Vamos logo embora. Mas recomendamos muito bem a dona Santa e ela sabe cuidar dela. É, eu sei, eu sei, mas... Então vamos fazer o seguinte, vamos o mais rápido possível. Porque eu quero ficar com ela. Vem, vem, vem rápido. Eu? Não, nunca tive nada com a Maricruz. E não pega bem ficarem dizendo isso, porque eu sou casado. E minha mulher é bem ciumenta. Pera aí, José Antônio. Estamos entre homens. Sei que a Maricruz sempre te agradou tanto quanto a mim. Mas o senhor não gostava tanto nessa época. Eu lembro bem. É, tem razão. Me casei com ela pra dar raiva no meu irmão e na Lúcia. Viu só? Mas não estamos falando disso. Você sim gostava muito. Sempre gostou. E se em algum momento ela correspondeu a esse amor, tudo bem. Você merecia. Olha, patrão, não alimenta essas ideias. Nunca houve nada entre mim e a Maricruz. Tá? Bom, mas tenho certeza que você ficava com ela até tarde. Comia na casa dela. Que ela te dava confiança, não? Essa gente é tão maldosa. Mas é que isso já acabou. Ah, mas então se acabou é porque existiu, né? Nós dois devemos ajudar o Otávio. Ou dar a sensação de que o ajudamos a conseguir a filha. Entende? Isso é o mais prudente. Mas eu estou disposta. Você sabe. Eu sei. Olha, demonstre que quer ser uma mãe para a menina. A mais amorosa das mães. Ah, eu vou tentar, Miguel. E desculpe por decidir botá-la no quarto do Miguelzinho. Eu sei que pode não te agradar, mas... Não quero chegar ao máximo o sacrifício dela ficar junto do meu filho como se fossem iguais, como uma irmã. Não quero chegar a isso. A isso, não. O senhor é muito esperto. Mas não me pergunte mais nada. Porque mesmo sendo um peão, eu não devo falar mal de uma mulher. Ainda mais uma que foi comigo tão... Ela foi o quê? Amável com você? Foi sim. Claro. Amável. E agora te deixou pelo engenheiro. Ela com certeza vai ser pra ele o mesmo que foi pra mim e pro senhor. E quem sabe pra quantos mais? Tá legal, é o suficiente. Otávio Narvaz. Num minuto, me vinguei de toda a raiva e ciúme que sempre engoli por sua causa. Como é que vai, patrão? Bem, Matias, e você? Ah, tô bem. Eu tô aqui esperando a desocupação pra buscar outro trabalho. Vai pra fazenda que era de vocês? Se vai procurar a dona Mari Cruz, não vai encontrar, hein? Ela saiu há pouco tempo pra fazer compras com a Juanita. Claro, com a Juanita e minha filha. Ah, não. Não, a menina ela não levou. Ela ficou com a Santa e os outros empregados. Bom, então vou aproveitar a oportunidade pra vê-la. Matias, nos vemos. Se cuida e quando desapropriarem a fazenda Narvaz, te espero na minha fazenda pra te dar trabalho. Muito obrigado, patrão. Tá. Que Deus te abençoe. Obrigado. Por essa eu não esperava. Vai ficar muito mais fácil do que eu pensei. Hoje eu levo minha filha daqui. Vê se agora me deixa fazer a comida, porque eu não tenho quem me ajude. Estamos sozinhas. Come a bananinha, meu amor. Ai, senhor Otávio, que susto o senhor me deu. Eu não esperava que viesse aqui. Estou aqui, Santa. Oi, meu amor. É que a Mari Cruz saiu e acho que ela vai demorar. Bom, minha filha está e é o que me importa. Eu vim buscá-la pra levá-la comigo. Simone, eu não vi a caminhonete lá fora por acaso o Otávio a levou? Estou procurando. Seu irmão saiu. Aonde ele foi? Pra variar, discutimos. Ele saiu de casa e tenho certeza que foi buscar aquela fedelha na Fazenda da Selvagem pra trazê-la à força. Eu não sei o que o senhor tem na cabeça. Isso eu não vou permitir. A Lupita não vai poder sair com ninguém que não seja a mãe dela. Santa, eu tenho tanto direito quanto ela, porque sou o pai e a Lupita vai vir comigo. Não, isso nem sonho. Hoje, inclusive, a Mari Cruz me recomendou que eu cuidasse dela e não vou permitir que o senhor a leve a nenhum lugar. Eu sinto muito, Santa. Vim pegar minha filha e vou levá-la nesse momento. O senhor está muito enganado. Deixe a menina, deixe ela, por favor, agora mesmo. Ai, tá bem, Santa. Nós não queremos assustar a Lupita, porque ela não tem culpa da mãe dela ser uma perdida. Uma mulher sem moral. Mas por que insulta assim a menina? Não tem nenhum direito. Mari Cruz é a moça mais decente que existe. Sempre foi assim. Até quando o senhor se aproveitou dela e a fez padecer quando a abandonou. Não a defenda tanto, Santa. Já que sabe dos maus passos dela. Começando pelo engenheiro que está vivendo aqui. Não vou permitir que a minha filha cresça vendo como é a mãe dela. Mas o senhor está louco. Não sabe nem o que diz. Minha menina é mais pura e decente do que as demais. Ela jamais seria capaz de dar um mau exemplo para a Lupita. E não apenas pela menina, mas sim por ela mesma. Seria incapaz de cometer um ato errado. Pelo contrário. A menina Mari Cruz é puro coração. Sinto-te decepcionar, Santa. Mas eu tenho provas que a Mari Cruz não é o que você pensa. Se tem provas, então me mostre. Mas quanto a Lupita, não vai levá-la daqui. Mesmo que o senhor queira. Ai, você não me entende, Miguel. Eu estou numa verdadeira encruzilhada. Por um lado, não quero essa fedelha aqui na minha casa. E por outro, não vai ser bom não recebê-la. E por que não vai ser bom? Porque quando eu quis dar o contra, ele me disse que se aqui ela fosse discriminada, ele a levaria para outro lugar. Olha, Simone, eu te aconselho que se acalme. Não faz nenhum bem a você ficar assim. Eu te confesso que... Eu também não concordo que o Otávio traga a filha dele para cá. Mas eu não culpo por querer tê-la com ele. Vamos ter que esperar com calma para ver como vão ficando as coisas. Sem nos precipitarmos, tá? Olha, se essa menina chegar a vir, nós veremos depois como nos livrarmos dela, não acha? Eu não tenho por que demonstrar nada a você, Santa. Sei a verdade de tudo e não tenho necessidade de botar em discussão. Por isso, me deixe levar minha filha, que é o mais importante agora. Meu amor, eu sou seu pai. Simplesmente quero o melhor para você. Eu não vou te fazer mal. O que eu quero é que você venha comigo para que também conheça o seu irmãozinho. Não, o senhor não vai levá-la. Sabe que você tem um irmãozinho menor que você. Deixe a Lupita em paz. O senhor só viu assustá-la. Que explicação vou dar à menina Maricruz na hora que ela voltar? Não, você não tem que dar nenhuma explicação, Santa. Simplesmente diz a ela que eu levei porque não quero que a minha filha cresça vendo maus exemplos. Porque a quero comigo. Ela também me pertence. Não, isso não está certo. O senhor nem sequer sabia que a Maricruz estava grávida quando a abandonou ao azar. Santa, isso pertence ao passado. Por favor, deixe-me levar a menina comigo. Não, não, não. Solta ela. Não, não, não. Não. Solta. Não. Vem, meu amor. Não. Solta, Santa. Não. Santa, me deixe levá-la, por favor. Não, não, não. Eu vim buscar a minha filha e vou levá-la, Santa. Não, isso eu não vou deixar. Não, eu não vou me medir. Solta, Santa. Solta, por favor. Não, não. Solta. Mesmo que o senhor me mate. Não, seu Otávio. Não pode levar a menina. Me deixa, Santa. Me deixa ir, por favor. Não pode levá-la. Não, não. Solta, Santa. Me deixa. Por favor. Por favor, seu Otávio. Me deixa. Fica calmo. Me dê a menina, seu Otávio. Por favor. Vai ficar tudo bem, meu amor. Seu Otávio, o que eu vou dizer a Mari Cruz, seu Otávio. Você vai ficar bem porque vai ficar com seu papai. Seu Otávio, por favor. E vai conhecer também o seu irmãozinho e vai gostar muito dele. Seu Otávio nos deixou ela comigo, por favor, seu Otávio. Me solta, Santa. Solta. Me deixa ir. Não, seu Otávio. Sai. Por favor, não leva a menina, por favor. Solta, Santa. Por favor, não leva ela. Por favor, seu Otávio. O que eu vou dizer para a Mari Cruz? Ai, senhor, por favor, me ajuda. Não sei por que eu estou tão ansiosa para chegar. Eu quero chegar logo. Senhora, não era o pai da Lupita, o Otávio? Era. Era, era ele. Ai, meu Deus. Ele a levou. Ele a levou e eu não pude evitar. Não pode comparar a sua força com a dele, Dona Santa. Vou pedir para alguém me ajudar com as coisas, senhora. Onde está a Lupita, Santinha? Onde está a Lupita? Ele a levou. O senhor Otávio a levou. Ele a levou. Eu estava na cozinha com a Lupita cuidando dela, como você me pediu. Depois chegou o seu Otávio. Ele disse que tinha vindo pegá-la e falou não sei quantas barbaridades de você. Eu não pude impedir que ele a levasse. O que ele a levou? Ele se atreveu a vir aqui e gerar minha filha da minha casa. Sim. Eu não vou me separar da minha filha por nada nesse mundo. Ele sabe que eu sou capaz de qualquer coisa para ficar com a minha filha. O que ele quer? Que a gente comece uma briga interminável? O que ele quer? Você a trouxe? Sim. Não podia esperar mais. Aqui está minha filha e ela vai ficar conosco. Jamais voltará para a Maricruz. Jamais. Senhora, eu acho que se a Lupita está com o pai dela, não vai acontecer nada de mal. Porque ele é o pai. Para onde será que ele a levou? Ah, lá para a casa da mulher dele. O quê? Para a casa da Simone. É, ele mora lá. Ele a levou para a casa da Simone. Mas ela é a filha do Otávio e da Selvagem. Como é que ele a levou para a casa da Simone? Com certeza estão lá, senhora. Mas então eu vou agora mesmo tirar a Lupita de lá. Quero a minha mamãe. Meu amor, a sua mãe está bem, mas não vai vir. Você vai ficar aqui comigo e com a Simone. Nós dois vamos cuidar de você e você vai ficar muito contente. Parece que não tomou uma boa decisão, Otávio. Não acho que tenha feito bem em trazê-la para esta casa e muito menos a força. É minha filha, Simone. E tenho todo o direito de tê-la ao meu lado. O importante era separá-la da mãe depois de tudo o que sabemos que ela faz e da forma como se comporta. Meu amor, com a sua mãe você só vai ter maus exemplos. Você é otimista, Otávio. Essa menina nunca vai se acostumar a ficar longe da mãe. Mesmo sendo a mulher que é, a menina ainda não pode se dar conta do tipo de selvagem que tem como mãe. Tá, tá. Meu amor, vou levar você para conhecer o seu irmãozinho. E você vai adorar. É bem pequenininho. Do tamanho dos bonecos com os quais você tanto gosta de brincar. Vem, vamos. Olha, meu amor. Olha como ele é pequenininho. Eu já tinha dito, mas quando o tempo passar e estiver um pouco maiorzinho, vai poder brincar com ele o tempo que quiser. Além do mais, a Simone vai colocar aqui uma cama bem bonita para você ficar perto do seu irmãozinho. Não é, Simone? Pensei que a cama da Lupita já estaria aqui, como combinamos. Acabamos de combinar, não tive tempo. Papai, eu quero ver a minha mamãe. Não, meu amor. Acalma de uma vez por todas essa menina. Vai acordar o meu Otavinho. Não tá vendo que ela fala como um anjinho? Você fala mais alto que ela. Meu amor, não se preocupa. Vai ver que eu vou adorar viver nessa casa e todos vamos te amar muito. Principalmente seu paizinho. Simone, pode trazer a cama da minha filha? Não, não, espera, minha filha. Não se precipite. Não vá à casa da Simone. Eu não sei como pode acontecer isso. Eu cuidei dela da melhor forma que eu fiz. Não, 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 Santinha, não se preocupe. Você não tem culpa disso. Aquele sem vergonha pegou você de surpresa. Eu não sei como ele se atreveu. Juanita, por favor, vem comigo buscar a minha filha. Sim, senhor. Senhora Maracruz, tem guardas armados na fazenda da dona Simone para não deixá-la entrar. E parece que a esposa do seu Otávio não tem boas intenções com a senhora. Eu conheço muito bem essa mulher e o desgraçado do meu ex-marido. Mas eles que não façam nada com a minha filha, porque aí eles vão ver do que eu sou capaz. Não, 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 não. Não vai sozinha, minha filha. Por favor, não vai sozinha. Juanita, por favor, chama o Perico para ele ir com a gente. Sim, senhora. Corre, vai logo, não demora. Com certeza aquele covarde quer me assustar. Foi por isso que ele levou a Lupita. E se a Simone permitiu que ele levasse a minha filha para a casa dela, também não tem vergonha. Como eles se atreveram? Anda logo, Juanita, por favor. Você se deu conta? A sua filha finalmente conseguiu acordar o Tavinho. Sempre consegue o que quer. Não tem nenhuma consideração com ninguém. Você é o egoísta dos piores. Ah, Simone, chega, por favor. Não fala bobagem. Por favor, manda colocar a cama da minha filha o quanto antes. Ou prefere que eu a leve para outro lugar. Nunca pensei que fosse trazê-la tão rápido. E se eu não coloquei, é porque primeiro tenho que comprá-la. Essas coisas não são resolvidas assim de uma hora para outra. Simone, se não tiver uma solução imediata, passa o berço do Miguelzinho para cá e coloca ela numa cama normal. Simone, ou você faz ou faço eu. Vem. Vamos brincar com seu irmãozinho. Vem. Fala. Oi, Tavinho. Eu sou o Lupita. Vai, fala. O que houve, patroa? Eu te conto no caminho. Vamos, por favor. Não temos tempo a perder. Tá. Senhora, eu a acompanho. Não, não, não. Só o perigo é suficiente. Não se preocupem. Vamos. Você não, Juanita. Fica aqui, por favor. E o avião vai voando e o paizinho se aproxima e dá um beijo no avião. Voa. 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 O aviãozinho. Isso. Outra vez, o aviãozinho. O aviãozinho outra vez, Lupita. Isso. O aviãozinho. Isso. Amor, te amo, te amo, te amo, te amo. Vamos pular agora. Vamos começar a pular de novo? Quero ver você pular. Pulando, vai. Uhul. Iupi. Isso. Otávio. 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 Pode entrar. Ah, tudo que a senhora pediu já foi feito. Agora, o que quer que eu faça? Bom, vai ter que cuidar dessa menina até ver o que acontece. Nós temos que procurar uma babá. E o Otávio, sabe onde ele anda? Está com a menina. Você viu ele entrar alguma vez no quarto do nosso filho? Para brincar com ele e entretê-lo? Bom, não, senhora. E como você acha que eu me sinto vendo que com essa fé dele ele brinca? Ai, e se essa menina ficar aqui? Ai, tenha paciência, senhora. A menina já é maiorzinha e eu não acho que a Maricruz Olivares faça esquecer da Lupita assim desse jeito. Se eu não tivesse concordado que ele a trouxesse, o Otávio teria dito que era porque eu não queria a filha dele na minha casa. Bom, eu continuo não aprovando o passo que a senhora deu. E me perdoe por me meter no que não me diz respeito. Nunca poderei aceitar isso, Ofélia. É filha daquela mulher e já deve estar cheia de mais influências. Ai, que problema, senhora. Não acho que o Otávio possa ficar com ela e... Ai, mas ao mesmo tempo queria que ele a tirasse da mãe. Por dois motivos. Um para que aquela aproveitadora sofra. E outro para que ele não tenha nenhum pretexto para falar com ela. Amémonos de novo como antes Robémonos la luna en este instante Y agora dígate Oh, dígate